É a Voira Casa Domingo, levanta e sei, foi festa São Sebastião Encontrei uma loirinha, tudo meu coração Fiquei todo entusiasmado, nele a hora que eu me vi Linda, loira, toda a céu, na beira do rio cair Quando eu vi esta donzela, toda de vestido branco Cabelos, boião, branco, bela, frouxa e areca Eu falei pro meu irmão, isto foi na mesma hora Se ela não topar comigo, garro a gaita e jogo fora Quando eu olhava pra ela, ela me olhava e sorria Até que eu fiz um sinal e vi que ela me correspondia Quando eu vi que dava jeito, fui com ela conversar Que loirinha tão bonita, que gaúcha de abafar Eu cheguei e disse pra ela, não me faço derrogar Eu gostei do teu jeito, enquanto estou apaixonado Ela foi e me respondeu, sei o quanto estou errado É que eu sou comprometida, é que eu já sou casada Ela ainda me falou, moço não pense mal de mim Eu fiquei apaixonada desde a hora que eu me rio Moço, você vai embora, nunca mais fale comigo Mas se eu não fosse casada, eu ia embora contigo Eu fui e disse pra ela, não te esqueça o que eu tendi Se tu não fosses casada, eu te levava comigo Mas agora eu vou embora, de ti nunca esquecerei Vou embora desta terra Volto aqui quando não sei